e aqui nós temos uma ideia do que cabia dentro da arca cabia um total 322.400 galões galões que eram acumulados de águas apesar de estar chovendo lá fora eles precisavam de água eles tiveram que levar cerca de 400 toneladas de comida usaram 15 mil vasos para guardar as coisas então a vida aquática foi preservada pela água não precisam levar nenhum peixe os animais que foram levados tinha em média um peso de 22 libras 7% dos animais pesava até 220 libras 8% dos animais era acima de 220 mil libras aqui está a quantidade que acredita que foi feita de grandes jaulas 22 308 pequenas 186 largas 293 médias e aqui nós temos a descrição da arca correspondente ela chega a ser aqui comparando com o Titanic esse é o barco Titanic que afundou e aqui nós temos a arca de Noé com seus 300 cubos 510 pés olha ela é maior do que a estátua da liberdade comparando aqui e maior que um Boeing 747 ela só é um pouco menor do que o Titanic e aqui nós temos como os animais foram postos havia os animais limpos e havia os animais que não eram limpos dos que não eram limpos Noé levou apenas dois casais dos animais limpos que eram usados para sacrifício Noé levou sete famílias e aqui nós temos a descrição da arca o primeiro andar o primeiro andar o segundo andar da arca que nós ainda vamos ver e o terceiro andar da arca aqui nós temos uma descrição dos animais as criaturas que voavam temos temos os anfíbios que também foram colocados os répteis dentro da arca uma descrição de cada um deles dos mamíferos dos animais limpos né esses animais são limpos dos animais que não eram limpos dos pássaros todos colocados dentro da arca de Noé é uma coisa espetacular a quantidade de espécies chega a dizer que Noé levou duas mil e seiscentas espécies de animais dentro dessa grande arca de Noé E aí